Ela é uma planta de floração espetacular, ótima para enfeitar o ambiente, flores amarelas vibrantes, de folhas brilhantes e vistosas e de floração intensa a maior parte do ano. Bem-vindos ao vídeo da Alamanda amarela. Nativa do Brasil, a Alamanda se trata de uma planta trepadeira, arbustiva, de ramos longos, flexíveis e pesados, ideal para decoração de jardim. A flexibilidade dos seus ramos faz com que a planta Alamanda seja muito usada na decoração de fachadas, muros e pergolados de madeira. Sua floração ocorre quase o ano inteiro, mas se intensifica principalmente na época da primavera e do verão. As mudas da Alamanda podem ser feitas através de estacas ou sementes. Suas folhas são verdes, longas e brilhantes e as flores amarelo ouro de cinco pétalas. É uma espécie resistente, fácil de cultivar e exige poucos cuidados no dia a dia. Possui uma rica diversidade de cores, está presente na natureza com flores amarelas, brancas, vermelhas, roxa, entre outras tonalidades. Se adapta bem ao clima tropical. E aí Ui, e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto